O que foi? Não pode dizer qual é o problema? Se eu dissesse, vocês não acreditariam. Melhor verem com seus próprios olhos. Ver o quê? Ver isso. Oh, o que aconteceu com o pé de bagas brilhante? Contraí um caso da rara, incomum e misteriosa. Xadrezos bolinhados. Xadrez o quê? Xadrezos bolinhados. É uma doença que faz a planta ficar xadrez e cheia de bolinhas. Oh, é grave. Não é bom? E do aspecto, Férsion, xadrez e bolinhas? É péssimo. O que causa isso? É um mistério. Eu lembro de ter lido em algum lugar. É falta de uma certa vitamina, mas qual delas? Não consigo lembrar. Causa dor nas frutas? Não que eu me lembre, mas não tenho certeza. Ah, o senhor pode fazer alguma coisa? Hum, talvez se eu misturar um punhado de adubo extra especial de vitaminas... Claro, é isso. Brilhante ideia. Até mais. Bem, acho melhor irmos para o lago se quisermos nadar ainda hoje. É, melhor. Muito bom, meninas. Está muito lindo. E a melhor parte, nós estamos um dia adiantadas. Ah, então significa que amanhã terei tempo de fazer umas toalhas de mesa bem elegantes. E eu terei tempo de escolher ótimas músicas. Esse baile vai ser muito divertido. Isso aí. Mas ainda temos muito trabalho a fazer amanhã. Vamos descansar e nos vemos aqui amanhã bem cedo. Mas o que aconteceu aqui? Toda a comida sumiu. E todos os bagalumes foram embora. Ah, e nossas fitas e toalhas de mesa estão estragadas. Se for uma pegadinha, não tem graça. Quem faria uma coisa dessas? Eu não sei, mas isso é bem aconchegante. Eu poderia dormir aqui. Isso não é hora de dormir. Temos que começar tudo de novo. Foi tudo por água abaixo. Vai dar tudo certo. Ainda temos um dia inteiro para arrumar tudo de novo. Claro. E eu vou pegar mais alguns bagalumes. O que eu gostaria de saber é quem faria uma coisa tão... tão... cruel. Bem, ninguém da cidade Tutti Frutti. Exatamente. Então devem ser forasteiros. E eu vou descobrir quem são. E eles irão provar a ira da ameixinha. Amelada! Onde você se enfiou dessa vez? Vá pegar! Vá pegar, Marmelada! Pegue a bola! Isso, menina! Agora traga de volta. Isso mesmo! Traga de volta! Marmelada! Ah, de novo não! Não! Marmelada! 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 Cadê a bolinha? Ah, você quer outra bola, né? Eu estava tentando ensinar você a buscar. Não esconder a bola. Estamos ficando sem bolas. Agora, desta vez, traga de volta. Ok? Ah! Traga de volta! Traga de volta, Marmelada! Pra mim! Traga aqui! Pra mim! Boa menina! Boa menina! Hã? Menina levada! Menina levada! Aonde você pensa que vai com isso? Oh! Aham! Bom dia, Laranjinha! Ah! Oi! Qual o problema? Ah, Cerejinha! Eu tentei a manhã inteira ensinar a Marmelada a buscar bolas. Mas ela só sabe fugir com elas. Eu não sei onde ela vai. Só sei que quando volta, ela não traz as bolas. Ah! Você está aí! Onde você se meteu? Essa é a nossa última bola. A Canelinha sabe buscar a bola. Quem sabe ela não ensina a Marmelada? Ah! É uma grande ideia, Cerejinha! Vamos tentar! Canelinha! Quer brincar de buscar a bola? Hein? Buscar a bola! Vai, menina! Pegou bem! Marmelada! 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 Isso não é bonito! Ai! Marmelada! Aonde você vai? Marmelada! Ai! O que foi que deu naquela cadelinha? Aonde é que ela vai? Olha, a Moranguinho me ajudou a ensinar a Canelinha a buscar a bola. E se você pedisse para ela ajudar você com a marmelada? Eu vou levá-la para a Moranguinho. Assim que ela voltar, claro. Marmelada! Sentiu o drama? Vamos lá. Vamos visitar a Moranguinho. É! Eu também te amo. Vamos lá. Quer ver a Moranguinho? Vamos ver a Moranguinho. Cada equipe tem caneta e papel para escrever as pistas? E todas têm tesouros secretos? Bom, vai funcionar assim. Cada equipe receberá três pistas. A primeira pista vai levar ao local da segunda e assim por diante. A cada local até encontrarem o tesouro secreto. A equipe que encontrar o tesouro secreto primeiro ganhará o prêmio que está lá na cidade à espera. Então, para que uma equipe não atrapalhar a outra, por que a minha equipe não vai para cá e... Amora, a sua equipe poderia ir para lá. Boa ideia, Moranguinho. Tudo bem. Teremos uma hora para esconder as pistas e o tesouro e nos encontraremos aqui depois. E aí, poderemos começar a caça ao tesouro. E aí, poderemos começar a caça ao tesouro. Amora linda, você esqueceu da nossa caminhada hoje? Saí para investigar. O que será que significa? Amora, você está aí? Olá! Vocês aí? Amora? Detetive Amora. Como estou? Bem? Patti percimam. Obrigada. O que vão fazer? Esperem, não me digam. Eu vou adivinhar como a Patti faz. Ela realmente sabe como entrar na mente dos criminosos. Criminosos? Bem, meu incrível poder de dedução me diz que vocês vão... Fazer uma caminhada. Como adivinhou? Eu não adivinhei. Eu me perguntei. Por que essas meninas estão com redes de borboleta e binóculos? Que coincidência. Também estávamos nos perguntando. Por que será que não temos mapas para nos guiar? Que mapas para guiar? Aqueles que você deveria levar. Ops. Acho que foram encaixotados. Para abrir espaço para todos os novos mistérios de Patti percimam. Bem, se quiser caminhar com a gente, é melhor se trocar. Ah, meninas, desculpem. Não quero atrasar vocês. Olha, eu preciso muito praticar meus dons de investigação. Temos bolinhos. Seus favoritos. De Amora. Tem? Ah, não, obrigada. Eu não gosto de bolinhos. Hã? Até logo. Estou indo resolver outro mistério. Ah, não é a Patti percimam que não gosta de bolinhos? Não a Amora. Bem, eu gosto dos livros da Patti percimam também, mas... O que aconteceu com a nossa amiga Amora? Ai, esse é o verdadeiro mistério. E assim eu sei você vai conseguir. Vamos lá... Venha mostrar seu amor... Vou brilhar... Nunca, nunca, não desistirei. Nada vai me fazer desistir. Nunca, 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 nunca vou desistir. O que é isso? Se esse é o novo visual que você comentou, eu acho que eu vou ficar com o meu antigo. O de sempre. O meu visual. O quê? O que houve? É, eu quero que experimentem a minha nova máscara aromaterápica para os olhos. Agora fechem os olhos e concentre-se no aroma delicioso. Agora eu quero que você relaxe e aproveite a máscara. E eu vou colocar mais um fruta-condicionador especial para condicionar o seu novo penteado. Ah, claro. Tudo bem, limão. Agora, Mishinha, recoste e aproveite a máscara para os olhos. Ah, parece que está pondo creme para massagem, não condicionador. Bom, funciona melhor molhado, né? Mas por que você secou o nosso cabelo, então? Relaxamento, vamos usar o secador portátil, tudo bem para você? Alguma coisa errada, limão? Não, por que? Pergunta! Ah! 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 Não! Não! Ah! 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 Acho que isso vai resolver. Vamos lá, Earl. Vamos deixar tudo em ordem. Opa! Acho que eu deixei meu suco alicate na emenda do cabo. Ah! 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 Ai, você tem que ver isso, olha, tá tudo doido, eu não acredito, vem, vem, vem. Ok, 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 dá pra você parar de me sacudir, por favor? O que que você tá falando? Você tava comendo torrada? O quê? Não, ela me atacou! Ah, você foi atacado? Por uma fatia de torrada. Olha, Ed, eu só tô contando o que aconteceu. Eu não sei como ela consegue suportar. Quem consegue suportar o quê? Como a Moranguinho consegue trabalhar em uma cafeteria que é, você sabe, assombrada. Assombrada? Assombrada? Não existe isso, Earl. Ixi, você e essa sua imaginação fértil. Não é isso, Ed, eu só tô dizendo que... Tá, tá, tá bom, nós temos trabalho a fazer, vambora. Você fez eu esquecer meu suco alicate de novo. Olha, Ed, eu não queria... Oh, espera por mim. Você vai ficar aí, hein? Carambolas! A CIDADE NO BRASIL Acho difícil que eles tenham vindo tão longe Eu não reconheço essa área e nem sequer está no mapa que eu imprimi E não tem estrada Eu tenho que procurar em toda parte Eles têm que estar em algum lugar Vamos seguir mais adiante Com certeza eu não ia querer me perder aqui com este tempo chuvoso como aconteceu com eles Perdidos? Meus bichos? Já sei, eu li uma história sobre duas crianças que fizeram uma trilha de migalhas de biscoito para acharem o caminho de casa Oh, eu conheço essa história A trilha de migalhas de biscoitos não é comida? Mas ninguém vai comer isso Você é esperta, Amora Vamos lá, assim não nos perderemos Você aí! Por que as plantas estão desse jeito? Esse é o mistério Algo está deixando as plantas xadrez e com bolinhas Mas aposto que você achará a resposta em um de seus livros Não, 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 não Eu vou resolver este caso no estilo Pathy Persimmon E ela sempre começa juntando pistas E depois vem a parte divertida Parte divertida? Isso! Entrar na mente do criminoso Tentar imaginar como um criminoso pensa Hum... Por que as plantas iriam querer ficar com bolinhas e xadrez? Podem estar entediadas Ahá! Já sei o que tem de errado com essas plantas Alguém anda pintando elas Mas por que alguém faria isso? Exatamente! É isso que eu pretendo descobrir Eu vou ficar aqui esperando o criminoso voltar à cena do crime Eles sempre voltam, sabia? Aprendi isso com Pathy Persimmon, a brilhante detetive Vou ficar aqui a noite inteira se for preciso Nenhum detalhe vai escapar do meu olho atento E nem desse aqui Puxa vida! Isso é muito ruim Mais plantas estão com a doença agora Ei! Talvez a Amora tenha desventado o mistério E cadê ela por falar nisso? Ela estava aqui em algum lugar Ah! Hum... 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 Ahá! Você aí! Então era você o tempo inteiro! E sua cúmplice do crime! Este caso está resolvido! Então... Por que fizeram isso? Hum... Fizemos o quê? Pintar as plantas de xadrez e bolinhas! Nós não pintamos nada! Então o que estão fazendo aqui no meio da noite? Nós viemos ver você! Para saber se estava tudo bem! Inclusive já está de manhã! Ahá! Eu sabia! Eu só queria ver se vocês sabiam que eu sabia! Entenderam? Agora, se me dão licença, tenho um mistério para resolver! Em algum lugar aqui há um mestre do crime! Um malfeitor sem noção alguma de moda! Suas marcas! Preparar! Marmelada! Não! Isso não é brinquedo! Me desculpe! Eu estou tentando ensinar a ela! Está tudo bem! Prontas? Nas suas marcas! Preparar! Já! 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 Rápido, malhadinho! Oh, não! Não se preocupe! Nós vamos alcançá-las! Então, Ed, acha que já estamos no lago? Ah, pela décima vez, Earl! Não estamos no lago ainda! Vamos saber quando chegarmos! Mas como? Não consigo enxergar para onde estamos indo! Olha para baixo, Earl! O que você vê? Meus pés? Tá bom! E o que mais? Seus pés? Ah, o que mais, Earl? O que você vê? Pedras? Isso! Pedras! Quando chegarmos ao lago, vamos olhar para baixo e vamos ver o lago! Chegamos! 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 Boa corrida! Igualmente! Vou passear olhando ao redor Ouvindo os mais belos sons Lindas paisagens com muita cor O mundo é cheio de amor Há muita luz, quero viver Meu tesouro é ter você Quando nasce o sol, brilha a emoção No meu coração É tão maravilhoso esse dia, eu sei O céu está tão azul É tão maravilhoso esse dia, eu sei O sol brilha de norte a sul De norte a sul O céu está azul Puxa Espero que estejam bem E se estiverem em um lugar difícil de achar? Como se perderam? Eles conhecem as redondezas Mas talvez estejam terrivelmente perdidos Talvez estejam cansados para voltar Mas voltarão amanhã E se estiverem caídos numa armadilha? Acho isso muito improvável Sinto tanta saudade Será que eles fugiram? Moranguinho? Você está... É só o sereno Me fazendo fungar Ah, Moranguinho Deve estar tão preocupada E a gente só sabe falar no quanto estamos preocupadas Coitadinha Você ama tanto esses beijinhos Eu não queria deixar todos preocupados Mas estou tão assustada por não encontrá-los E eles... eles podem sim ter... ter fugido Sabe, eles queriam que eu brincasse com eles Mas eu estava ocupada Ai, foi bobagem minha dizer isso Eles jamais fugiriam Não tendo alguém como você cuidando deles Eles sabem o quanto você os ama E eles amam você Não se preocupe, Moranguinho Vamos achá-los, custe o que custar Tomara que sim Estou muito feliz que tenham vindo procurar comigo Já ouviu Corre o foguete Ah, do que estamos correndo? Dani Nós não vimos Está vindo do subsolo Ouvimos barulhos vindo do subsolo também Esperem um pouco Vindo do subsolo E se foi por isso que eles não voltaram para casa? Como assim, Moranguinho? Bem Todos nós procuramos em toda parte de cima E se eles tiverem ido ao subsolo E ficaram sem saber que horas eram? Podem ter perdido a noção do tempo? Exatamente Senhor Caralonga Senhor Floriano Onde vocês ouviram esses barulhos? Ali Mostarda Rocambole Cruzes Devem estar se perguntando por que chamei vocês aqui hoje Porque... Estamos no encontro do Clube do Livro? Além disso E aí, você descobriu quem desapareceu? Ahá, quase É porque eu quase descobri quem desapareceu Só mais algumas perguntinhas E este caso será fechado como uma porta batida por um forte vento, meninas Minha mente aguçada de detetive me diz Que as respostas dessas perguntas estão aqui, nesta sala Que... Ah... Tipo de perguntas? Qual é a comida preferida dessa pessoa? Seria... Bolinhos? Ahá Principalmente bolinhos de amor Ahá E os passatempos? Ah, ah, bem Ah, ah Ela adora ler livros Ahá É uma garota Você disse ela? Já colhi as pistas e agora vou montar o quebra-cabeça Ela gosta da cor azul e tem uma preferência suspeita por bolinhos de amor Agora, ela gosta de ler livros e devia estar aqui no clube do livro se não estivesse sumida E a única pessoa assim é... Sim Bom Quem é? Oh, anda! O suspense está demais A única pessoa assim seria... Eu Eu! É você! É você! Você desvendou o mistério Então, eu sou a pessoa sumida? Isso mesmo Sim, acho que não tenho aparecido muito ultimamente, né? Estamos sentindo tanto a sua falta Depressa, meninas Para a plantação Scout Acho que foi daqui que saímos Está nos fazendo andar em círculos? O que foi isso? São os filhotinhos Oi! É! Nos perdemos também Pois é Scout? Qual é o problema, galerinha? É melhor voltar Vamos declarar empate e todas nós compartilharemos a banana fatiada Isso! Tô com fome! Qual o problema dos filhotes? Então era pra cá que esses filhotes ficavam vindo Nosso tesouro se foi Ah, nada disso Ele está bem aqui Vamos voltar à cafeteria Eu vou fazer uma fornada fresquinha de banana fatiada Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto